Cássio Morel, preste atenção. Grave esse momento, que é um momento histórico. Por quê? Vou explicar. Vocês estão conversando, batendo papo, curtindo, tirando uma onda, tomando uma cerveja, tomando umas paradinhas, coisa e tal. Vocês estão tomando comigo o seguinte. Eu sou uma lenda viva. Que sais. Vocês têm que guardar isso. Preste atenção. Vocês vão fazer isso. Faça a mão.